Bati palminha, bate! Bati palminha, bate! Aqui está o problema, nesse monte. A linda acertou no pé de ar! Acertou! E a gente veio escolher as cadeiras, então aqui são as cadeiras Tiffany. Oi, gurias! Tudo bem? Hoje é o nosso mesversário, olha só! Mais um mesversário da Cecília, nove meses por aqui, a família está toda aqui em casa. A gente está aproveitando ao máximo e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E hoje é dia de mesversário com esse cenário lindo de princesa, mesversário de nove meses da Cecília. Gente, olha só que amor! Coincidiu de ser parecido com o tema de Barbie, agora no mês de julho, que teve o lançamento do filme, mas não foi proposital. Eu criei todos os temas do mesversário antes da Cecília nascer, então só coincidiu. E olha que coisa mais linda que ficou, gente! A decoração lindíssima, impecável. E todos esses cenários, esses cilindros, tudo do tema de princesa. E não é uma princesa assim da Disney, não. A princesa é a própria Cecília, né? Olha só que bolo lindo com essa coroa. Toda papelaria de luxo, vocês sabem que é sempre lá da Artre Atelier. Então, a coroa, o topo de bolo, essas papelarias, né? O nove. Aqui também tem os detalhes, ó. É tudo lá da Artre Atelier. A gente trouxe tudo do Espírito Santo porque elas são perfeitas, perfeitas demais. E olha, gente! Muitos, muitos detalhes lindos. Aqui tem muito docinho também. Com essas caixinhas triângulo, tudo da Artre, gente! Olha que coisa mais linda! As caixinhas de bis também é deles. E eu tô simplesmente encantada com esse topo de bolo de coroa. Olha que lindíssimo! Amei muito, 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 muito. Vamos lá! Amei muito, 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 muito. Bate, bate palminha, bate! Bate palminha, bate! Viva Cecília! Nove meses dessa princesa! Olha, gente, o vestido todo maravilhoso. O que é? No colo nunca fica 100%, né? É lá do estilo lúdico. A tia Lu tá emprestando o colinho pra gente mostrar o vestido. Filha, tem alguém com o chão. Bate palminha, bate! Bate palminha, bate! Diga que confusão, mãe! O vestido é lá do estilo lúdico. Eu também trouxe os lookinhos lá do Espírito Santo. É a nossa parceira que tá todos os meses com a gente. E assim, ó, um look de princesa, né amor? Um look de princesa! De princesa linda, de princesa linda! Amada! Olha o Tully, gente. Vê se eu aguento. É só a menina! A gente já está no outro dia tirando fotos com esse look lindo, né, meu amor? Gente, eu tô simplesmente apaixonada por esse look de princesa. Deixa eu fazer ela ficar de pé. Então fica de pé, filha. Opa! Não? Ai, tadinha. Só com uma mão não consigo ajudar. Mas eu tô simplesmente encantada por esse look de princesa dela, gente. Postei várias fotos lá no Insta. Esse sapato e essa meia tá muito interessante, né, meu amor? Muito interessante! Ai, que sapato mais gostoso! Gostoso, gostoso! Gente, nós vamos viajar pra minha cidade, lá pra Videira. Amanhã. Eu tô tentando organizar a mala da Cecília, mas assim, eu nunca consigo levar pouca coisa, gente. Nunca, 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 nunca consigo. Ai, senhor! Ó, aqui tô separando calças pra sair. Calça de pijama. Aqui tô separando conjuntinho de body e blusinha. Aí aqui é body manga longa. Só tô levando praticamente body manga longa. Só isso aqui de manga curta, porque se fizer um calor fora de época, porque lá é frio também, né? Então tô levando quatro body manga curta. O resto tudo manga longa. A gente vai ficar uns 15 dias lá. E aí, a pituca tá aqui no bercinho, brincando com os lego dela, enquanto eu dou uma organizada. Só que não é só isso. Isso daqui, ó, eu nem coloquei os macacões ainda, que vai macacão aqui também. Que é mais assim, peça por dia a dia, papapá, sabe? Aqui está o problema. Nesse monte, que tá em cima do trocador dela. Que são conjuntos, vestidos, casacos, roupinhas pra sair, etc. E tal. Então, ó, depenei já o roupeiro. E eu não sei o que fazer. Não sei. Tem muita coisa e eu quero levar tudo. Simplesmente isso. Aí aqui na última gaveta tem os macacões, que ela usa pra dormir, né? Então, tanto de frio, que já estão lá, mas aqui tem macacão mais fininho, né? Pros dias que não tá tão frio, aí eu boto um pijama por baixo e um macacãozinho desse por cima. Então, aqui também tem macacão pra gente separar e levar. Né, filha? Ó, ela usa macacão direto, ó. Tá de macacão, inclusive. Né, princesa? Segura, pião, aí, senão tu cai. Pérola tá aqui, fazendo companhia, dormindo. E seguimos o baile, gente. Eu sou uma pessoa zero prática e zero objetiva pra fazer mala. Porque eu sempre penso, ah, e se precisar? Ah, eu tinha em casa. Ah, não sei o quê, sabe? Ai, ai, ai. Sempre a mesma novela. Manda beijo. Ai, tá aprendendo a mandar beijo, filho. Beijo. Um pote de paçoca na mão. Manda beijo. É a língua, amor. Beijo, filha. Ai. Ai, linda. Viva. Viva, Cecília. Viva, minha vida. Viva. Bom dia. Já estamos no dia seguinte, tentando arrumar tudo. Porque hoje a gente viaja. Já separei alguns brinquedos pra levar pra Cecília. Os brinquedos que ela mais gosta e os livrinhos que ela mais gosta. Ela ama esses dois livros aqui, porque eles têm textura, sabe? Esses aqui, os brinquedos que ela mais gosta de brincar. Girafinha. Girafinha, esses aqui. E aí eu vou levar alguma coisa. Claro que, né? Lá a gente vai brincar com outras coisas, mas eu tenho que levar um entretenimento pra ela. Eu vou levar algumas coisas dentro da mala que vai comigo também. Aqui eu já tô arrumando as coisas. Eu arrumo tudo em saquinho e necessário. Então, eu coloquei os sapatinhos, até fralda eu tô levando, porque essa fralda da Huggies vai... Logo vai escapar. Então, eu acho que quando eu voltar de viagem já não vai mais estar servindo. Então, por isso que eu tô levando. Gente, uma dica que eu vou fazer... Eu peguei saquinho freezer assim, ó. Na verdade, eu peguei três. Tem mais dois aqui. Eu vou fazer isso com três mudas de roupa. Claro que eu não vou usar três, mas, né? Uma mão imprevenida vale por duas. E o que que eu vou fazer? Eu já deixei assim, ó. Uma muda de roupa e uma meinha e uma fralda separada. Como a gente vai viajar de ônibus e a gente vai viajar à noite, então pode ser que a Cecília precise trocar de fralda. E aí, pra não ter que acender a luz, né, da minha poltrona lá no ônibus, ficar mexendo em mala, catando coisa, procurando roupa, se vazar um cocô, alguma coisa. Eu já vou deixar uma fralda, já vou deixar uma muda de roupa aqui, ó. Entendeu? E aí, eu já vou botar dentro de um saquinho, que aí eu sei de madrugada, pego um saquinho e já sei que tem uma fralda e tem uma muda de roupa se precisar trocar. E aí, o lenço me decido, como ele é um saco, um pacote grande, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar esse lenço aqui, ó. Então, eu deixo ele assim na lateral da mala. Então, eu já sei que o lenço é fácil de achar, porque ele é grande, né? Então, eu só puxo o lenço e já vou com a muda de roupa e a fraldinha pronta. Então, eu vou fazer isso com duas ou três mudinhas pra já deixar pronto. E, claro, eu vou levar fraldas a mais e tal, mas é uma dica, assim, que eu pensei que pode me ajudar, me facilitar a noite, né? Por ser escuro e tal. Às vezes, é mais fácil só puxar o saquinho e levar pro banheiro do que ter que ficar procurando a calça, procurando a blusa, procurando a fralda. Oi, gente. Apareci e deixa eu situar vocês, que eu acho que vocês vão ficar meio perdidas nesse vídeo. O que acontece? A gente fez o mesversário da Cecília, que foi no domingo, lá na minha casa. Minha família tava lá, minha tia, enfim. A gente fez o mesversário de nove meses da Cecília. Aí, depois, eu organizei as malas e a gente viajou na terça-feira de noite. Aí, ontem a gente chegou em Videira e agora eu estou em Videira. Então, a partir de aqui, daqui pra frente, os vlogs vão ser aqui em Videira, tá bom? Então, eu vim ver minha família e aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Quando eu venho pra cá, eu não gravo tanto, mas eu gravo um pouquinho. Então, eu vou gravar pra vocês a partir de agora e aí vocês vão conferir os vlogs a partir daqui de Videira. Então, só pra vocês se situarem, que as pessoas que vão aparecer, enfim, tudo vai ser aqui de Videira. Pra vocês não ficarem perdidas. Olha aí, eu tô levando! O que que é isso, Du? O que que é? O que que tem aí? Cecília! Oi, amor! O que que é? Filho! O que que tem aí, meu amor? O que que é? Mostra pra mãe! A Dinda acertou no presente! Acertou! Acertou no presente! A Dinda acertou no presente, né, filho? Você gostou? É Lego, filho! É Lego de trator! Quem que gosta de trator? O Dudu! Pega, filho! Eu falo muito obrigado, dá um beijo na Dinda! Eu amei! Que gostoso! Mãe! Ai, eu amei! Pra você brincar também! O que que você tá olhando pra Titia? Ai, que linda! Brincando com o barco que o Dudu fez, filha! Não! O tênis é sempre o brinquedo mais interessante de todos! Tá brincando com o barco que o Dudu fez? Assim faz o pavão, ó! O pavão é muito charmoso! Olha como ele é lindo! O pavão! E agora? O cachorro gosta de brincar! Fica ansioso, esperando o fazendeiro chegar! Quando ele chega, o cãozinho se alegra! E como que faz o cachorrinho? Assim faz o cachorro! Olha como ele gosta de brincar, ó! Ele tem um brinquedinho! Vamos ver qual que é o outro! A vaca é o orgulho do fazendeiro, pois já ganhou vários prêmios! O cachorro de novo, ó! O cachorro é mais legal! O cachorro! Então eu tô indo agora lá no salão onde vai ser o aniversário, né? Onde vai ser a festa! Tô indo pra lá, tem reunião! Vamos conversar sobre a decoração, ver a disposição, onde vai ser a mesa do bolo, onde que a gente vai fazer toda a disposição, porque o salão é grande, eu quis um salão grande pro aniversário dela! Então tem muita coisa pra decorar! E eu tô indo pra lá agora ainda! Gente, fizemos a reunião! E não vou dar muito spoiler, porque como eu falei, vai ser o local onde foi a minha festa dos 25 anos! O tamanho do salão! E são dois salões, na falta de um! Então, as mulheres estão aqui fora, a gente vai fazer toda a decoração com a PS Decorações, que foi a mesma que fez a decoração da minha festa de 25, né? Que foi simplesmente perfeita! Incrível! E aí a gente vai fazer toda a decoração com eles, né? Então hoje a gente veio ver onde vai ficar a disposição dos móveis, onde vai ser a mesa do bolo, a mesa principal, as decorações, o que que dá pra gente colocar... Como eu falei, eu não vou dar muito spoiler em relação a como vai ser a decoração, porque a gente vai fazer... Tem muita coisa ainda que a gente não definiu, que vai ter o projeto e tal... E eu não gosto de contar muitas coisas, porque os convidados assistem os meus vídeos, né? Minha família, meus amigos, enfim... E aí eu quero que seja muito surpresa pro pessoal que vai vir pra festa mesmo! E aí, claro que depois da festa vocês vão conferir tudo, vão conferir vídeo... Vai ter vídeo da festa também, não vai ter só fotos... Então, assim, vai ser de verdade um sonho realizado! Eu sempre achei incrível a ideia de fazer o aniversário do primeiro ano do bebê... Tem crianças, famílias, né? Que gostam de fazer mais com dois, com três, né? Uma festa maior, com mais aninhos, porque a criança já entende mais... A criança já participa mais da festa... Eu brinquei aqui com as meninas, eu falei... Gente, eu quero fazer de um aninho, porque a festa de um aninho, ela não é só da criança... Ela é um ano de uma nova família... Um ano de uma nova realidade... Um ano em que a mãe chegou viva até o final... Um ano de maternidade em que a mãe está o quê? São salva e plena, pensando e raciocinando ainda... Entendeu? Então, tudo isso tem que ser comemorado... Tudo isso tem que ser comemorado na festa de um aninho... Então, por isso que, assim... Eu não abro mão de fazer uma comemoração de um ano da Cecília... Gente, já cheguei aqui na PS Decorações, ó... É aqui que fica o escritório deles... Pra quem é aqui de videira, é na frente do SIC... A gente vai escolher todo o mobiliário hoje... E vocês sabem que é a PS que vai fazer a decoração, né? Da festa da Cecília... E aqui, então, é a parte do estoque da PS... E a gente veio escolher as cadeiras... Então, aqui são as cadeiras Tiffany... Que são essas transparentes, que é a que vai ter no aniversário da Cecília... Já dando um spoiler pra vocês... Então, as cadeiras a gente escolheu com a Clary... E são essas aqui... Eu achei maravilhosas... Eu queria muito as cadeiras Tiffany... E ela tem, gente... Então, assim... Vai ficar lindo! Mais um spoiler aqui, gente... Então, a gente vai colocar um sofá... Fazer um loungezinho com sofás e poltronas... Porque o espaço é grande, né? Então, a gente vai ter espaço pra fazer vários ambientes... E aí, a gente tá escolhendo o sofá... Então, esse daqui também vai ser um sofá... Que a gente queria um sofá bem clarinho, assim... Com esse capitonei atrás... Que eu acho lindíssimo... Então, também vai ter loungezinho com sofá... Para as crianças brincarem... Para o pessoal sentar... Fazer outro ambiente... Tirar fotos... Enfim... Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo... Gravei pra vocês vários dias aí... Da minha semana... Mas foi muito especial dividir com vocês tudo até aqui... Se inscreva no canal... E também me siga no Instagram... Pra continuar conferindo todas as novidades de lá em primeira mão... Tchau! 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 Você disse que isso é algo que...